Nos fez falar, paralíticos e coxos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível por você E fará o impossível por você Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus Pai Celeste, nós te damos graças Por estarmos na tua casa nesta noite Para celebrar a ti, Senhor Este culto de adoração ao teu nome Nós te louvamos, nós te bendizemos E te agradecemos pelo dia que tu nos deste, Senhor Pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa Obrigado pelos teus filhos que já chegaram Aqueles que estão a caminho da tua casa Guarda-os e os livra de todo mal, Senhor Fica conosco, recebe a adoração e o louvor Recebe a nossa gratidão Também a palavra que será ministrada Nos abençoa, nos orienta E que a tua palavra tenha livre curso em nosso meio, Senhor Nós oramos no nome de Jesus E todos digam amém Tomai assento Nossa orquestra Adorando o nome do Senhor Jesus Paz o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos Graças a Deus é bom estarmos na casa do Senhor Para louvarmos, bendizemos o teu santo e eterno nome, né Sem querer mais nada Só agradecer a Deus Só louvar o seu nome Dessa salvação maravilhosa que ele nos deu Aleluia 226 Cristo, teu santo amor O amor que Deus nos amou, né De tal maneira Nos deu o seu único filho Aleluia Para aquele que todo o crê não pereça Mas sim, tenha a vida eterna úm, né Dessa salvação вы Amém. Cristo, teu santo amor, reste para mim, nada pra ti, Senhor, regarei aqui. Me prosto em gratidão, cumpro com prontidão, me guia a tua mão, ó, me rendo a ti. Perante o trono estou, é dito por mim. Ao nosso Pai eu vou, só Jesus por ti. A cruz hei de levar, teu nome proclamar. Um hino a Deus cantar, sim, Jesus por ti. Um coração de amor, quero, ó meu Jesus. Ao teu igual, Senhor, espalhando a luz. A ti eu vou servir, o tempo redimir. As almas conduzir, quero eu a ti. Tudo que tenho, sou, é por seu favor. Alegre sempre vou, junto a ti, Senhor. Teu rosto sim verei, contigo estarei. E sempre viverei, lá no céu por ti. Glória a Deus. Glória a Deus. E seu amor de Deus derramado na nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi com ouro, não foi com prata, mas com o sangue precioso que Ele nos comprou, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. 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 Venhemos com valor, ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vestido lá na cruz. Nós que somos salvos, estamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e nos doamos. Abismo de horror, não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, estamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador. Nos concede paz real, nos dá repouso eterno. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. O que não tem salvação, abre já teu coração. Deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Glória a Deus. Graças a Deus. Hino de número 151. 151. Aleluia. Você que veio receber algo da parte de Deus, irmãos, já vai glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te faz presente mais uma vez em nosso meio, irmãos. Porque aqui está o seu povo. E antes de nós chegar, Ele já estava aqui para te abençoar e me abençoar, irmãos. Então fala agora. Fala, Jesus, querido. 151. Aleluia. Aleluia, Deus. E aí, Deus. E aí, Deus. Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto Está pra Tua voz ouvir Enche-me de loucura E gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te em de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouve Tua voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos fala E no caminho pôr Pela bondade os guia Pedir o santo dom Quereram consagrar-te Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Livre-te em de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouve Tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa creio Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Lembre-te em de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouve Tua voz eu quero E neste mesmo som Amém 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 O livro de Segundas Crônicas Capítulo 35 Do verso 1º ao 19 Enquanto você procura Ao título A celebração da Páscoa em Jerusalém Segundo livro das Crônicas Capítulo 35 Do verso 1º ao verso 19 É muito importante Já é uma bem-aventurança Não é? Glória a Deus Melhor ainda é guardar Mas O texto sagrado Já nos informa Dizendo que Tem aventurados Que ouvem E lê E principalmente Aquele que guarda Não é? Acharam? Vamos começar Então Josias Celebrou a Páscoa Ao Senhor Em Jerusalém Que mataram O ordeiro da Páscoa No décimo quarto dia Do mês primeiro E disse aos levitas Que ensinavam A todo Israel E estavam Consagrados Ao Senhor Onde a Arca Sagrada Na casa E edificou Salomão Filho de Davi Rei de Israel Não tereis Não tereis mais esta carga Aos ombros Agora Servi ao Senhor Vosso Deus E ao seu povo De Israel E preparai-se Segundo as vossas curvas Com ordem A prescrição De Davi E de Israel Com ordem A prescrição De Salomão E estai no santuário Segundo as divisões Das casas paternas De vossos irmãos Os filhos do povo Que haja para cada uma porção Das casas paternas Dos levitas E ofereceu Josias Aos filhos do povo Ordeiros e cabritos Do rebanho Todos para os sacrifícios Da Páscoa Em número de trinta mil Por todos que ali Se achavam E Ibois Deis mil Isso era Da fazenda do rei Prontem-nos Seus princípios E ter pernas Voluntárias Ao povo Aos sacerdotes E aos levitas E o guias Zacarias E o guias Maior Da casa de Deus Eram as sacerdotes Para os sacrifícios Da Páscoa Vossos filhos E os seiscentas Reses E trezentos Morões E Conanias E Semaías E Natanael Seus irmãos Como também Asabias E Jeiel E Josabade Maiorais dos levitas Apresentaram aos levitas Para os sacrifícios Para os sacrifícios Da Páscoa Cinco mil Reses De gado miúdo E quinhentos Bois Assim se preparou O serviço E puseram-se Os sacerdotes Nos seus costos E os levitas Nas suas curvas Conforme o mandato Do rei Então Imolaram A Páscoa E os sacerdotes Aspergiam Sangue recebido Nas suas mãos E os levitas Esfolavam As rezes E os levitas De parte No outro Caldo Para os caras E os caras E os caras Segundo as divisões Das casas Para o rei E ao Senhor Como está escrito No livro De Moisés E assim Fizeram Como foi E assaram A Páscoa No fogo Segundo o rito E as ofertas Sagradas Cozeram em panelas E em caldeiras E em frigideiras E prontamente As repartiram Entre todo o povo Depois Se prepararam E a presidência A cruz Para os sacerdotes Porque os sacerdotes Que lidarão Se ocuparam Até a noite Com a cruz E o caldo E a gordura Por isso E os cantores Filhos de Azaf Estavam no seu posto Segundo o mandado De Davi E de Azaf E de Emã E de Gedutum Vidente do rei Como também Eiros A cada porta Não necessitaram De se desviarem Do seu ministério Porquanto Seus irmãos Os levitas Preparavam O necessário Para eles Assim se estabeleceu Todo o serviço Do Senhor Naquele dia Para celebrar A Páscoa Sacrificaram O caos Sobre o altar Do Senhor Segundo o mandado Do rei Josias E os filhos E os filhos de Israel Que ali se acharam Celebraram A Páscoa Naquele tempo E a festa Dos pães Aos Ante sete dias Nunca foi Se celebrou Tal Páscoa Em Israel Desde os dias Do profeta Samuel Nem nenhum Deis Em Israel Que celebraram Tal Páscoa Como a que Se celebrou Nos dias Os sacerdotes Trevidas De todo Judá Em Israel Que ali se acharam Que os habitantes Vamos ler todos No ano Décimo Oitavo Do reinado De Josias Se celebrou Essa Páscoa Que maravilha Que leitura Maravilhosa Né irmãos Pode orar Pastor Oremos então Nosso Deus Nosso querido Pai Bendito E glorificado Seja o teu Excelso E soberano Nome Senhor Nós te agradecemos Pela leitura Preciosa Abençoadora Consoladora Que nos guia Que nos ilumina Que nos instrui Que lava Senhor Os nossos pecados Também Que é Arma de ataque De defesa Esta palavra Tão bendita Tão bendita Que é a expressão Do teu caráter É através dela Que o Senhor Usa Para falar Aos nossos Corações Para nos instruir Para nos orientar Nos fortalecer Nos preparar Melhor Para te servirmos Também melhor Ai querido Continue Abençoando O teu povo Neste lugar Através Da tua Palavra Que sempre Tem vindo Aos nossos Corações Sob a unção Do teu Espírito E a instrumentalidade Dos teus Servos Que conduzem A tua Obra Deus querido Assim No nome De Jesus Nós te agradecemos Mais uma vez Muito Agradecidos Somos Por este instante Solene Festivo E maravilhoso Em tua Presença Para ouvir A tua Voz Fala Fala Conosco Através Da tua Palavra Como é o teu Desejo E a nossa Necessidade Em nome De Jesus Amém Graças a Deus Meus irmãos A paz do Senhor Nós vamos ouvir O irmão Eliseu Pediu a oportunidade Ele louvará Ao Senhor Com um Hino Logo após Nós também Ouviremos Irmão Bosco Irmão Bosco Também Engrandecendo O nome De Jesus Eu salto os bons Capazes Senhor Nós vamos Continuar Louvando a Deus Ainda na Arpa E no 186 Vou convidar Cíntia O David E a Cida Para me ajudar Nesse Eu não improviso Amém Amém Mão 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 Amém. 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 Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Olha a Deus. Canta, vosso leio. Amém. Irmãos, salto com as pazes do Senhor Jesus Cristo. Ai, sim. Estarei cantando, irmãos? O especial do Quarteto Hebron E também Mais quatro irmãs Que no passado Fazia parte do Quarteto Hebron É minha filha Elane A Elane do nosso irmão Eli Maricélia Que já não está com as nossas coisas Em outra igreja E também a irmã Edna do Valdeir Fazia parte desse quarteto É um conjunto Hebron Então Na misericórdia de Deus consegui Ir com eles até o estúdio Para fazer essa gravação Foi para a glória e honra Do nome do Senhor Jesus Cristo Santo e Jeová Santo O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem me recearei Jeová é a minha força Eu te exaltarei Senhor Porque tu me exaltaste Quando eu cheguei a ti Meu socorro e fortaleza Estão em Deus Meu Salvador Ainda que a terra mude E os montes se transportem Eu em Deus Eu em Deus confiarei Há um rio Há um rio cujas correntes Sai do trono de Jeová As moradas do Altíssimo É o santuário de Deus As moradas do Altíssimo É o santuário de Deus E ali os serafins Não cessam de cantar Não cessam de cantar Honra e glórias ao Cordeiro Que veio nos salvar E ali os serafins Não cessam de cantar Honra e glórias ao Cordeiro Que veio nos salvar Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Toda a terra está cheia Da sua glória 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 E ali os serafins Não cessam de cantar Honra e glórias ao Cordeiro Que veio nos salvar E ali os serafins Não cessam de cantar Honra e glórias ao Cordeiro Que veio nos salvar Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo É o Senhor É o Senhor Toda a terra está cheia Da sua glória Jeová Toda a terra está cheia Da sua glória Jeová Toda a terra está cheia Da sua glória Jeová Amém, Jesus Glórias a Deus Irmãos, nós ouviremos o coral da igreja neste momento enquanto os nossos irmãos se preparam Nós gostaríamos de comunicar a igreja Com carta de recomendação Esboça o desejo de congregar também conosco A irmã Kelly Honório da Silva Onde está a irmã Kelly? Faça assim com as mãos Ou com a mão Ok, irmã Kelly Deus abençoe E também o Edgar Luiz Deus abençoe o irmão Edgar Luiz Que também deseja descer as águas batismais No próximo batismo Estará descendo as águas batismais Nós os recebemos com muita alegria Depois nós conversaremos com a irmã Kelly Para ver a questão A membresia da serva de Deus aqui Na nossa igreja Vindo aqui com carta de recomendação Da igreja Assembleia de Deus Com a irmã aqui em Santo André Vamos ouvir o coral da igreja Adorando e bem dizendo O nome do nosso Deus Logo após As crianças adorarão ao Senhor O nome do nosso Deus Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Obrigado. 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 Graças a Deus. Vamos ouvir o irmão Everson adorar ao Senhor logo após as irmãs do círculo de oração. Nós queremos desejar a todos uma excelente e abençoada semana. Eu peço que você coloque a mão no ombro do seu irmão aí e abençoe o teu irmão, tua irmã, declarando, desejando uma boa semana. Uma boa semana aos nossos internautas. Uma boa semana para você, querido, querida, que nos assiste, nos acompanha pelo online. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Feliz Páscoa, feliz Jesus. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Eu sou o dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me lembro que, há cerca de 15 ou 16 anos atrás, eu aceitei Jesus nessa igreja. Me lembro perfeitamente o primeiro dia que eu louvei aqui nesse púlpito. No final do hino, quase eu desmaiei, de tão nervoso que eu estava. E de lá pra cá, tanta coisa aconteceu. Mas em todas elas, o Senhor me fez vencedor. Aprendemos com erros, aprendemos, melhoramos com alguns acertos. Mas em tudo que aprendemos, nós aprendemos filtrando na palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido a luz das nossas vidas. Essa luz não se apagará nunca. Ele nos salvou. Nos salvou e continuará nos salvando. A começar de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos desejos. Marcos 7 diz que de dentro do homem que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, as prostituições. E a saída está em Deus. Deus pode nos livrar de nós mesmos. Deus pode livrar o homem do inferno. Deus pode salvar-nos. Isso importa que nós estejamos sempre diante dos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te louvamos. Aleluia. Vejo-me pequeno, começando a entender. Que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e superprotetor. Abriu. Abriu o mar vermelho. Fez até o sol parar. E no entender de uma criança era meu super-herói. Jesus é o meu super-herói. Jesus é o meu herói. Doador de toda a vida. Jesus é o meu super-herói. Jesus é o meu super-herói. Jesus é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. Jesus é o meu super-herói. 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 Doador de toda a vida. Mesmo sem eu merecer. Mesmo sem eu merecer. És o meu herói. Jesus é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Aleluia. És o meu herói. Jesus é o meu herói, doando Sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, Jesus é o meu herói, eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói, meu herói, eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. Amor tão forte assim, és o meu herói. Aleluia! Amor tão forte assim, és o meu herói. 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 Maria Clara, vários outros nomes. Claudete, Norberto, muitos nomes aqui. Amor pelo Seiji, Henrique Seiji, que está internado, né? Filho do irmão Hélio e da irmã Magda. A irmã Iracema, que está na UTI, precisa das orações dos santos. Luciana também. Júlia e Helena agradecem a Deus pelo aniversário de sete anos. Deus abençoe a Júlia. Também orar pelo agradecimento a Ariel e a Ervolino. Agradecem a Deus pela conclusão do curso de pós-graduação. Deus abençoe, Ariel, que está aqui nesta noite. Deus abençoe. Também orar pela irmã Emília, Maria Garcia, irmão Albino e vários nomes aqui que os diáconos atenderam com a ceia no seu lar. Onde tivemos uma ceia maravilhosa aqui. A presença do setor D do nosso campo. E o senhor esteve presente, assim como ele está presente aqui nesta noite. Amém, igreja? Oremos por aqueles nomes que a gente já sabe que carece das orações dos santos. O pastor Roberto Meneghel nos conduz a Deus nesta palavra de oração. Diga pós-me esta frase, a oração da fé. Pode muito em seus efeitos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Não importa onde esteja a dor. Não importa quantas pessoas já disseram que não tem jeito. Nós cremos em um Deus que pode tudo. Ele vai curar. Ele vai sarar. Ele vai resolver o teu problema. Porque maior que o teu problema é o Deus que você serve. Soberano Deus eterno, grande e maravilhoso Pai. Em nome de Jesus o teu filho, nós queremos nesta hora, Senhor, te pedir encarecidamente em favor daqueles que foram aqui citados. Pai de amor, visita nesta hora, curando as enfermidades, tirando as dores, resolvendo os problemas. Pai de maravilhas, Deus de toda glória, aqueles meu Deus que estão hospitalizados, visita nesta hora. Ó Pai, conduzindo as mãos dos médicos para tratarem, Senhor, com carinho os teus servos. Pai de maravilhas, aqueles que precisam receber uma medicação. Queremos te pedir nesta hora, Senhor, que prepare os organismos para que, quando essas medicações forem, Senhor, administradas, venham surtir efeito com brevidade. Pai, cura, Sara, liberta, para que alegremente na tua casa os teus filhos venham dar o testemunho da bênção da vitória alcançada para a glória, a honra e o louvor do teu nome. Certos que somos, Senhor, que nos ouve e nos atende, nós te agradecemos, maravilhoso Deus, em nome do teu filho, Jesus, que vive na glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe, ouçamos as nossas irmãs, a seguir a nossa juventude, o primeiro hino da juventude, nós participaremos do momento do ofertório. Amém, igreja? A seguir ouviremos o quarteto também e a palavra do nosso Pai. Diga assim, Jesus é maravilhoso, diga. Diga, Jesus é a minha Páscoa, diga. Aleluia, Ele é o Cordeiro Pascal. Vamos ouvir as nossas irmãs, depois a juventude. Obrigado. Diga, Jesus é a minha Páscoa, diga. 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 Vou mudar a vida, eu quero adorar Diante da morte, não vou me prostrar Ele adorou na minha situação Depois do filho de morrer Será que pode ser assim? Dias de hoje, mesmo na detenção E a charma do orador é muito difícil A novação, a roupa, abre mão da própria voz E o outro agrada Esse adorador, só amanhece agora Esse adorador, só tem milagre esperando Esse adorador, quando abres a boca Fazer fé, descer, descer Esse adorador, não tem momento e nem hora Não tem momento, feliz que é que agora Você sabe que no coração Qual que eu vou te ter Ele entrou no vento para adorar Deixou seu luto, deixou seu lar Queria saber um pensamento de Davi No momento dessa adoração Coração de Deus, se derreteu A verdade De mover seu luto Pois me escolheu Na minha situação Só com seu coração Só com seu coração Deus, o outro agrada Através da sua adoração Esse adorador, só amanhece agora Esse adorador, só tem milagre esperando Esse adorador, quando abres a boca Fazer fé, descer, descer Esse adorador, só tem momento e nem hora A qualquer momento Ele se erve e adora Porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Move a mão de Deus Move a mão Move a mão de Deus A mais Adore, adore, não importa a situação, adore, 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 adore meu irmão. Adore, 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 Não tem momento e tem hora, a qualquer momento você se enche agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus, move a mão de Deus, adore. Move a mão de Deus. Meus irmãos, com o louvor da mocidade, é tempo de reconhecermos o Senhor como Deus da nossa vida também financeira e material. Nós vamos adorá-lo através de ofertas e dízimos, que são expressões, nossas expressões de generosidade e gratidão, acima de tudo, para com Deus que tem sustentado a nossa vida. E tem sustentado a nossa existência. Tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado alimento diário, tem nos dado vestimenta, tem nos dado o que beber. E nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida e, sobretudo, pelo dom da vida eterna. Então, com profunda gratidão, reserve, separe ao Senhor, tudo que você propôs no teu coração e adoremos ao nosso Pai. Entreguemos a Ele, a honra que Ele merece. Para o Senhor, os nossos diáconos já estão postos. O louvor da mocidade, logo após, faremos a ação. Já ouviremos o quarteto Hebron. E, a seguir, nos encaminharemos para ouvir a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? 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 Ele é Senhor, Deus condutor. Ele é Senhor, Deus condutor. Ele é Senhor, Deus condutor. Deus condutor. Deus condutor. Deus é capaz Deus é capaz de fazer Além do que eu quase viver Além do que eu viver A conta que passa no fim Não vou desistir Mas eu sei que não estou bom Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz De fazer Além do que eu quase viver E por quem eu brindei A conta que passa no fim Não vou desistir Mas eu sei que não estou bom Deus é capaz Deus é capaz Eu sei que não estou bom Eu sei que não estou bom Deus é capaz Eu sei que não estou bom Eu sei que não estou bom Eu sei que não estou bom Deus é capaz 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 os servos de Deus que Deus tem levantado às quintas-feiras para ministrar a Palavra de Deus. Quinta-feira agora ministrará a Palavra do Senhor, o irmão Eduardo Tadeu. Sexta-feira às 19h30 nós temos a oração aqui no Braseiro com o pastor Furlan e os demais obreiros que buscam a face do Senhor. Nós, quingo que vem, às nove horas, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Lembrando também a todos os diáconos que nós teremos dia 11, a partir das 18h, aqui a confraternização com o corpo diaconal de toda a igreja. Então você que é diácono, diaconiza, cooperador, cooperadora, não falte sábado às 18h. Portanto, como anunciei, a Escola Dominical às 9h e à noite, permitindo o Senhor, teremos mais um culto público de celebração e adoração às 18h. Deus abençoe a igreja, que o Senhor vos abençoe nesta semana, uma semana enriquecida pela presença do Eterno. Amém! 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 Amém. 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 Quem voltar é de nome, perdão alcançará Quem voltar é de nome, perdão alcançará Amados irmãos, abramos as nossas bíblias na leitura oficial O segundo livro das crônicas, capítulo 35 Verso primeiro, leio com toda a igreja Vamos lá? Segunda crônicas, capítulo 35, versículo primeiro O título fala-nos a celebração da Páscoa em Jerusalém Todos juntos, agora Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém Mataram o Cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do mês primeiro Preve a sua cabeça Pai Celeste, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez, Senhor, na tua casa Para falarmos a tua palavra Muito obrigado, Senhor, por tudo Obrigado pela salvação Obrigado pelo Cristo E como Cordeiro Pascual Ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário Fala conosco, Senhor Nos aprienta, nos capacita, nos motiva Pai no Senhor a palavra necessária e revelada Para a edificação e restauração do teu corpo aqui presente, Senhor Que a tua palavra tenha livre curso Produza o efeito necessário em cada mente e em cada coração Que a tua pareça e eu desapareça Que o teu nome seja glorificado Digam amém Amados O que é a Páscoa? É preciso dizer, no primeiro instante Que Páscoa não é comércio Não é comercialização De ovo, de chocolate E outro tipo de produto Inventado pelo homem A Páscoa não é comércio Aliás, essa ideia de ovo de Páscoa O coelhinho da Páscoa É uma ideia pagã Isso foi introduzido no calendário cristão Por influência da cultura pagã A Páscoa, ela literalmente significa passagem A expressão Páscoa no original é peça Peça é passagem É passagem É libertação A ideia de Páscoa é ideia de passagem É ideia de proteção Nós teremos daqui a pouco o significado verdadeiro da Páscoa A Páscoa, ela é Jesus Primeiros Coríntios, capítulo 5 Versículo de número 7 Quero ver com toda a igreja Primeiros Coríntios 5, versículo 7 Veja o que é que diz Este texto Aí O telão Vamos lá Agora Alimpai-vos Toda a igreja Alimpai-vos Olha Veja só Quero ler com toda a igreja novamente Já Alimpai-vos Pois Do fermento Velho Para que sejais Uma nova massa Assim como estáis Sem fermento Porque Cristo Nossa Páscoa Pois sacrificado Por nós Então A Páscoa é Jesus Cristo é a nossa Páscoa Ou seja Ele é O Cordeiro Que foi sacrificado Por nós Lá no Velho Testamento Nós Observamos Uma ideia De um Cordeiro Para uma pessoa Quando nós encontramos Capítulo 22 de Gênesis Olha para mim Presta atenção Quando nós encontramos Capítulo 22 de Gênesis Abraão e Isaac Indo até o Monte Moriá Isaac perguntando Sobre o Cordeiro E Abraão respondia Deus para si Soberá o Cordeiro Então veja A relação de um Cordeiro Para uma pessoa Com a instituição Da Páscoa Capítulo 12 De Êxodo Nós encontramos Uma ordem de Deus De um Cordeiro Para uma família Era pegar um Cordeiro Vitimar um Cordeiro Teria que ser macho Teria que estar Em pleno vigor Da sua saúde E portanto Imolar este Cordeiro Pegar o sangue Deste Cordeiro E aspergir Nos umbrais Das portas Para que quando O anjo Destruidor O anjo da morte Passasse para destruir Os primogênitos Do Egito Não entrasse Vendo o sinal Do sangue Não entraria Na casa Do povo De Deus E portanto Passava E portanto Aquela casa Estava protegida Com o sangue Aspergido Nos umbrais Das portas E a Bíblia Diz Que este Cordeiro Era assado Para a família E se a família Fosse pequena Poderia pegar A família Vizinha Tanto Participaria Daquele Banquete Então na verdade Literalmente Pastor Ricardo É Páscoa É churrascada De cabrito Não é ovo De Páscoa Não é Chocolatada Se você olhar bem O que está escrito No texto Sim ou não Amados É Carne assada De cabrito Com ervas Amargas A Bíblia diz Com ervas Amargas O significado Todo especial Mas vamos Nesta linha De raciocínio Que estávamos trazendo Cordeiro Para uma pessoa Vemos lá No Gênesis Êxodo Um Cordeiro Para uma família Vemos lá No Êxodo Mas com a Vinda de Jesus Primeira João Primeira João Não Evangelho de João 1 versículo 29 João Batista Diz assim Para todos Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Aí é um Cordeiro Para o mundo Jesus Se apresenta Portanto Então Como um Cordeiro Para todo o mundo Amém igreja Como sendo Entregue Como sendo Sacrificado Para tirar O pecado De toda A humanidade Diga Diga Após mim Esta frase Cristo É a nossa Páscoa Foi sacrificado Por nós Nesta mesma linha De pensamento Nós Queremos que os irmãos Entendam Que Páscoa Páscoa Quando nós Pensamos Na Páscoa Nós temos que pensar Em rito E em sacrifício Páscoa Ela obedece Um rito Quer dizer Um culto Tanto é que No capítulo 12 De Êxodo Nós encontramos A instituição Da Páscoa E eu quero que os irmãos Observem aí Esta leitura bíblica A primeira Páscoa Celebrada Em Israel E falou O Senhor A Moisés E a Arão Na terra Do Egito Dizendo Este mesmo mês Vos será O primeiro Dos meses Este vos será O primeiro Dos meses Do ano Falai A toda A congregação De Israel Dizendo Aos dez Deste mês Tome cada um Para si Um cordeiro Segundo as casas Dos pais Um cordeiro Para cada casa E aí vem A orientação E no versículo De número 14 Nós encontramos A instituição Como memória A instituição Da Páscoa Como memória Como estatuto Como celebração Por festa E estatuto Perpétuo Para sempre Em Israel E no versículo 25 e 26 Encontramos A seguinte Expressão E acontecerá Que quando Entrardes Na terra O Senhor Vos dará Como tem dito Guardareis Este culto Então Páscoa É na verdade Um culto É uma Celebração Páscoa É rito Quando você Pensar em Páscoa Você tem que pensar Em rito Em culto Em celebração Em prestação De uma Homenagem No versículo 13 Do capítulo Que nós lemos O segundo Livro das Crônicas Capítulo 35 Versículo 13 Diz assim E assaram A Páscoa Do fogo Segundo o rito E as ofertas Sagradas Cozeram em Panelas E em Caldeiras E em Frigideiras E prontamente As repartiram Entre o povo Então veja Que é rito Páscoa É rito Páscoa É um culto É por isso Que a Substituição Da Páscoa Pela Santa Ceia O cristianismo Instituiu A ceia Nós seguimos Portanto Uma solenidade E seguimos Um rito Na hora Da celebração Da ceia Hoje Nós não Comemoramos A Páscoa Do ponto de vista Literal E como ela fora Institucionalizada Lá no Velho Testamento Porque Cristo É a nossa Páscoa E com o advento De Jesus Ao céu Paulo recebeu A palavra Da revelação A partir De Coríntios 11 23 Ele dizendo Eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite Em que foi traído Tomou o pão E disse E aí ele começa A orientação Portanto O rito E o culto Para a institucionalização E a celebração Da ceia Do Senhor Amém Igreja Rito Nós temos Que entender Que é culto Então Páscoa É culto Quando nós Pensamos Em Páscoa Nós pensamos No cordeiro Que é Imolado Interessante No versículo 6 Deste mesmo Capítulo Versículo 6 E o versículo 11 Olha o que é que diz A primeira parte Do verso E Imolai A Páscoa Veja Imolai A Páscoa Nós Então Temos que entender Que Páscoa É rito É culto E Páscoa E Páscoa É a própria Vítima É o próprio Sacrifício Ou seja É a própria Oferenda Que se tributa A Deus O versículo De número 11 Então 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 Imolaram Uma segunda Uma segunda ideia Décimo quarto dia De abril Não é Então Tinha que Começar a celebração Da Páscoa E Celebrava A Páscoa E no décimo Quinto dia Começava A festa Dos pães Asmos Capítulo 23 Versículo 4 e 5 Do livro De Levítico Veja Que palavra Interessante A respeito 23 Capítulo 23 Versículo Atro e 5 Do livro De Levítico Vamos ler juntos Lá Vamos lá Amados Agora Leamos Cadê a igreja Amém Amados Vamos lá Olha No mês primeiro Todos juntos Vamos lá Verso de número 5 e 6 No mês primeiro Aos 14 do mês Pela tarde É a Páscoa Do Senhor Então veja A Páscoa Ela é Celebrada Na parte da tarde E no décimo quarto É dia do mês primeiro Não é É E A Bíblia diz É a Páscoa Do Senhor Não é A minha Páscoa Nem a sua É a Páscoa Do Senhor Uma das três Maiores festas Em Israel O versículo 6 Diz E aos 15 dias Toda a igreja Vamos lá E aos 15 dias Deste mês É a festa Dos pães Asmos Sete dias Comereis Asmos Quer dizer A impressão Que se dá É que no início Da Páscoa Não é Se preparava Também É no dia Seguinte O início Da festa Dos pães Asmos Por que pães Asmos Quer dizer Pães Sem fermento Sem fermento Fermento é coisa ruim Amém igreja Fermento incha Não é É É Se você Puder Comer pão Sem fermento Faça isso Irmão Certo Porque o fermento O fermento Na bíblia Ele é Comparado com o que Pastor Antônio Carlos de Sousa O fermento Na bíblia É comparado a que Comparado a É Mistura É comparado A mistura É por isso Que no capítulo 5 verso 7 De Coríntios Que manda tirar O fermento Interessante A palavra ali Fermento É mistura Fermento é mistura Fermento é corrupção É contaminação E Deus não aceita Mistura Deus não aceita Contaminação Deus não aceita Corrupção Amém igreja No céu não entra Pecado No céu não entra Corrupção No céu não tem Petrobras No céu não tem Operação Lava jato Está certo Porque lá só vai Lavar de remido Pelo sangue Do cordeiro Amém igreja Deus seja Louvado Para todos Sempre Graças a Deus Por isso Na igreja Também Na igreja Também Então A Páscoa Ela é Cristo A Páscoa É rito A Páscoa Foi institucionalizada Por Deus A Páscoa Ela é ao mesmo Tempo O culto E o cordeiro E ela é celebrada No mês de abril A Páscoa Ela tem Um objetivo No meu entender Primordial Objetivo primordial Eu queria que você Lesse Hebreus 11 Versículo 28 Eu quero ler com toda a igreja Hebreus 11 Versículo 28 Que diz com muita clareza Pela fé A Páscoa A Páscoa De Jesus De Jesus E portanto Tem a proteção Não precisa Estar comendo ovo De chocolate Ovo de Páscoa Está certo Que não tem sentido nenhum Esse negócio de coelho De ovo de Páscoa Não tem sentido nenhum Não vale nada Amém igreja Cristo é a nossa Páscoa Páscoa É proteção Diga forte Esta frase comigo Diga Páscoa É proteção Então veja Pela fé Celebrou a Páscoa E a aspersão Do sangue Para que o destruidor Dos primogênitos Lhes não tocasse Diga-se Não tocasse Diga Sabe o que significa Esta palavra Esta palavra No original É tingano Tingano A expressão Tingano No original Significa Ferir Significa Manipular E significa Prejudicar Mas especialmente Ferir A expressão É ferir mesmo É manipular É ferir Manipular Ferindo É como se tivesse Escrito assim Olha Para que Lhes Não ferisse Certo Não fosse Manipulado E portanto Não fosse Prejudicado Quem tem Jesus Não é ferido É protegido Quem tem Jesus Não é manipulado Por ninguém Jesus não se deixa Levar E não se deixa Manipular Por ninguém E quem tem Jesus Não é prejudicado Amém igreja Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem a vida Quem tem Jesus Não terá a vida É o que diz A sua gloriosa E bendita palavra Louvado seja o nome Do Senhor Nós precisamos Precisamos cair na real Nós precisamos Compreender E ler o texto sagrado Para não sermos Levados Aí pela Onda do mundo E de repente Distorcer A verdade Da palavra Tá certo Nós nesses últimos dias Estamos ouvindo Falar muito Sobre Páscoa Mas Raramente Você vê uma pessoa Que conheça O real sentido Da Páscoa Páscoa É libertação Páscoa É passagem Páscoa É proteção Em Jesus Quem tem Jesus Tem a Páscoa A verdadeira Páscoa De Deus Na sua vida Amém igreja Outra coisa Também que destaco Aqui no texto Que lemos E Segundo o que Nós próprio Lemos Foi a maior Páscoa Celebrada Já em Israel É o que o texto Afirma Josias fez uma Grande Rei de Judá Significado da palavra Josias Quer dizer Curado pelo Senhor Foi um rei de Judá Ele fez uma Grande reforma Religiosa em Israel E Portanto Celebrou a Páscoa Assim como Ezequias Também o outro Rei de Judá Era comum Os reis Quando Produziam Uma reforma Religiosa Então Celebrava a Páscoa Do Senhor Uma das três Grandes festas Em Israel É a festa da Páscoa Festa dos Tabernáculos Tabernáculos Não é Tem uma outra Festa Festa da Expiação Não é Que é uma outra Festa Muito Além da festa Dos pães Asmos E outras festas Que tem em Israel Então Nós entendemos Que Josias Fez Esta Reforma Portanto Religiosa Em Israel E celebrou Uma das maiores Celebrações Da Páscoa Ao Senhor Em Jerusalém E no verso De número 3 Nós encontramos Aliás No verso De número 2 Encontramos Esta expressão E Josias Estabeleceu Os sacerdotes Nos seus cargos E os animou Diga assim E os animou Diga Olha Há um ministério Da casa De Deus Páscoa É você Animar O seu Companheiro Para ser forte A palavra Que animar Significa Ser forte Ser corajoso E interessante Que essa Animação Começa Pelo ministério Começa Pelo ministério Ministério Animado Igreja Animada Igreja Animada Ministério Animado Amém Igreja A igreja É o reflexo Do seu pastor O pastor É guia O pastor É aconselhador O pastor Ele é instrutor O pastor A bíblia diz Que é ensinador O pastor É mestre O pastor É apacentador E não Apacentador Tá certo? O pastor É compreensivo O pastor É tudo isso Interessante Que o pastor Tem que começar O líder Tem que começar A animar Os seus Pares O texto O texto diz Que Josias O rei De Judá Estabeleceu Os sacerdotes Os seus cargos E os animou É como se ele estivesse Dizendo Irmão Fica aí no teu lugar Fica no Te anima Irmão Não desiste Não entrega Carteirinha Não pega Não pede Desligamento Da convenção Paga Anuidade Tá certo? Não pede Não pede aí O desligamento Da convenção Vamos tocando A vida E a palavra Aqui animar Significa Ser forte Ser corajoso Ao ministério Da casa Do senhor Amém igreja? Diga para o seu irmão Ser forte irmão Ser corajoso Diga Glória a Deus Eu encontrei Um autor Eu estava pesquisando Sobre este capítulo E encontrei um autor Dizendo o seguinte Essa expressão Ser forte E ser corajoso É ser forte E corajoso Diante da enfermidade Ser forte E corajoso Diante da escassez Ser forte E corajoso Diante da perseguição Ser forte E corajoso Diante do obstáculo Não é simplesmente Ser forte E corajoso Você precisa Ser forte E corajoso Animado É diante da dificuldade Diante do obstáculo Diante da adversidade Aí você Mostra-se O que você Verdadeiramente é Amém igreja? Seja forte E corajoso Seja forte E animado No dia da adversidade Louvado seja o nome do senhor Aliás Para nisso Eu me lembrei Um texto de provérbios Onde é que está escrito Aquele texto? Se te mostrares É frouxo No dia da angústia A tua força será Pequena É frouxo mesmo Não vai Não pense que eu estou inventando Essa palavra não Está certo, irmão? É o que está na Bíblia Vinte e quatro dez De provérbios Olha aqui Se te mostrares Toda a igreja Leia comigo Vamos lá Se te mostrares Parece que tem irmão Que não quer citar Essa palavra Vamos lá igreja já Se te mostrares Frouxo No dia da angústia A tua força Será 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 pequena Olha Sabe O sentido Dessa palavra Frouxo Aqui no original É a expressão É a expressão É rapa 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 No original Desfalecer Se te mostrares Desfalecido É a expressão No dia da angústia A tua força Será pequena Será pequena Irmão Olha para mim Presta atenção Deus está falando Comigo Está falando Com você Aconteceu uma coisa Que você não queria Não cruza os braços Não pare Não perca a energia Não perca as forças Não desanima Vai em frente Em nome de Jesus Que mais tem o Senhor Para te dar Do que isto Diz o Senhor Dos exércitos Às vezes tem pessoa Que diante de uma situação De perda Vamos dar esse exemplo Às vezes ele perde o emprego Ele perde Uma coisa Sai do seu controle Alguém lhe subtrai algo Ou lhe rouba algo E de repente A pessoa Fica desanimado Para com isso Amado Mais tem o Senhor Para te dar Do que isso Levanta a sua cabeça Em nome de Jesus Ser forte e corajoso Cristo é a sua Páscoa Cristo é a sua Páscoa Cristo é a nossa Páscoa E portanto Ele nos anima Diante da adversidade Amém igreja? Deixa eu me falar uma coisa Para nós Nos dirigirmos A palavra final Deixa eu me falar uma coisa Páscoa foi instituída Diante de uma grande Ameaça Que iria recair sobre Os filhos primogênitos De todos lá no Egito Páscoa foi instituída Diante de uma grande ameaça E sabe qual foi a solução? O sangue de uma vítima Inocente Ser aspergida Aspergido Nos ombrais Das portas De cada pessoa Você pode dizer Pastor O que o Senhor quer dizer Com isto? O que eu quero dizer Não importa A ameaça Que está Vindo sobre a sua vida Ou está sendo lançada Não importa O perigo Ou a dificuldade Ou a praga Que você eventualmente Tenha que passar Pelo meio dela Sem ser atingido Proveja-se Nesta noite Quer dizer Obtenha nesta noite Aceite nesta noite A aspersão do sangue De Jesus Sobre a tua vida E atravesse tudo isto E do outro lado Cante o hino da vitória No nome poderoso De Jesus Amém, igreja? Receba esta palavra No nome poderoso De Jesus Páscoa Nós temos que entender Que é Oportunidade Para nós Refletirmos A respeito Do que estamos Realmente fazendo Você sabia disso? Você pode dizer Pastor O Senhor está tirando Nesta ideia Da onde? Do versículo 3 E disse aos levitas Que ensinavam A todo Israel E estavam Consagrados Ao Senhor Ponde A arca Sagrada Na casa Que edificou Salomão O rei Josias Está dizendo Olha, para de carregar A arca Hoje Tem lugar Para colocar a arca A arca Devia ser carregada Enquanto não tivesse Pastor Gilmar O templo Que a arca Teria que ficar Aonde? No lugar mais Santificado Do templo No lugar mais Sagrado Do templo A arca Teria que ficar No santo Do santo O templo O templo O templo já Estava construído E o povo Levita E os levitas Consagrados Ao Senhor Carregando a arca Na casa De um Na casa De outro E então Josias Chegou e disse Não Você pare De carregar a arca Põe a arca No templo No templo Do Senhor Porque o templo Já está construído Quer dizer Colocar no lugar Certo A arca De Deus E fazer O que deveria Fazer O que deveria Ser feito Naquela oportunidade Você sabe Que tem horas Na nossa vida Que a gente Foi consagrado Para o Senhor E não estamos Fazendo Aquilo que é Essencial Para fazermos Estamos fazendo Outra coisa Que não É Precisaríamos Fazer Então é preciso Retornar E refletir A respeito Josias Diz Diz-se aos levitas Que ensinavam A todo o povo É como se Josias Estivesse dizendo Coloca a arca Deixa de carregar A arca Coloca a arca Onde deve ser colocada E continua A ensinar o povo E com isso O Espírito de Deus Me deu uma palavra Para compartilhar Contigo nesta noite Você sabia Irmãos Que nós precisamos Ensinar ao povo É hora De ensinar A igreja É hora De ensinar A igreja Se você está Fazendo algo Que não é Magistério Que não é Ensinamento Volta A ensinar Em nome De Jesus Volta A instruir Nós precisamos De instrução Precisamos De orientação O que é mais importante Não é carregar A arca O que é mais importante É ensinar A igreja De Deus É ensinar O povo O que deve ser Ensinado Amém Igreja Glórias ao nome Do Senhor É como É como se nós Estivéssemos Fazendo O que não Deveríamos fazer Tá certo Olha Carregar A arca Carregar A arca Você poderia dizer Mas pastor É função Dos levitas Carregar A arca É função Dos levitas Ensinar Mas nesta oportunidade Eles estavam Carregando A arca Que não Deveria carregar Porque a arca Teria que estar No lugar Mais sagrado Lá do templo Edificado Por Salomão Entendeu O que eu disse Amém Igreja Então hoje É tempo De ensinar Não é tempo De carregar A arca De repente O templo Já está pronto Você continua Elevita Do Senhor Consagrado A Deus E continua Carregando a arca Não faça Esse esforço A maior tarefa É ensinar A palavra de Deus Para as pessoas Ensinar Que Jesus salva Que Jesus cura Que Jesus liberta Que Jesus transforma Que Jesus restaura Que Jesus perdoa Que Jesus levanta Que Jesus ressuscita Que Jesus liberta Cadeias É melhor ensinar O povo precisa De ensinamento Louvado seja O nome do Senhor Para todos sempre Amém Igreja Finalmente Encerro É Páscoa É tempo De reflexão Também De santificação Preparo E santificação Olha o que aqui diz O verso 6 Imolai a Páscoa E santificai-vos E preparai-a Para vossos irmãos Veja que Páscoa É tempo De santificação Preparo E santificação Você pode dizer Pastor O que o senhor quer dizer com isso O que eu quero dizer Que quanto mais Nos livrarmos Do fermento Que leveda Toda massa Mais estaremos Mais estaremos Nos santificando Para fazer A obra de Deus Mais estaremos Consagrados Para fazer A obra de Deus Amém igreja Deus te abençoe Deus te guarde Deixa de lado As coisas Que o mundo Te distorce E te apresenta E se apega A palavra poderosa Do nosso Deus Jesus É a minha Páscoa Diga forte Jesus Diga Diga forte Jesus É a minha Páscoa Amém Fiquemos em pé E adoremos ao senhor Cantemos Queridos Glória a Jesus Jesus ressuscitou Ele vive Foi sacrificado Por nós Mas ressurgiu Ao terceiro dia Glória a Deus Jesus é o Cordeiro Pascal Diga ao fraco Diga o fraco Forte sou Diga ao cego Posso ver Diga ao pobre Rico sou É o que Deus Tem feito em mim Declare isso Nesta canção Osanas Ao rei Osanas Osanas Glórias ao senhor É a expressão Bíblica Do profeta Joel Vamos lá Todos juntos Cantando Diga ao fraco Diga ao fraco Forte sou Diga ao pobre Rico sou Diga ao cego Posso ver É o que Deus Tem feito em mim Mais uma vez Diga ao fraco Diga ao fraco Diga ao fraco Forte sou Diga ao pobre Diga ao cego Diga ao cego Deus Osana Osana Jesus Cristo Jesus Cristo Reviveu Osana 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 Ao cordeiro de Deus Jesus Osana Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Reviveu De novo Todos Diga ao fraco Diga ao fraco Osana 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 Jesus Cristo Reviveu Reviveu Osana 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 Ao cordeiro de Deus Osana Osana Jesus Cristo Pela última vez Pela última vez Só as vozes Osana 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 Adore ao cordeiro Adore a Ele Ele é a nossa Páscoa Abra a sua boca e adore Ele merece Ele merece Jesus Cristo Ele merece Osana Jesus Cristo Osana 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 Ao cordeiro de Deus Osana 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 Salvação Pertence ao Senhor Salve ao cordeiro de Deus Osana Aleluia ao cordeiro de Deus Deus abençoe A igreja Em nome do Senhor Jesus Meus irmãos Nós estamos encerrando Antes da benção apostólica Tem alguém que quer aceitar Jesus Nesta noite Fazer uma confissão pública De receber O cordeiro de Deus Que é ter o pecado do mundo Como seu único e suficiente Salvador Liga uma de suas mãos Eu quero ver Se tem alguém Dever nosso Fazermos este Convite público Convite a todos Ao final Desta exposição Ao final Desta celebração Tem alguém? Não? Deus que nos abençoe Queremos agradecer Nossos irmãos internautas Que estão conosco Deus abençoe Se comunique conosco Passe e-mail Mensagem Desejando maiores esclarecimentos Sobre a palavra de Deus É só nos consultar Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém igreja? Os músicos Tomem os seus lugares E depois da benção apostólica Os irmãos estarão Louvando ao Senhor Queremos agradecer Obrigado pela presença De todos A Jaque canta Domingo que vem Tá Jaque? A Jaqueline E Deus abençoe Domingo que vem Canta Também a Cíntia O David O cântico Tá certo? Domingo que vem Aliás Quarta Terça-feira Não é? Terça-feira Tem igreja? Glória a Deus O pastor Ricardo Celebre a ceia aqui Pastor Ricardo Dos irmãos Que não puderam Estar ontem A noite Tá bom? Não puderam estar Ontem a noite Os irmãos O pastor Ricardo Vai celebrar A ceia do Senhor Amém? Amém Deus abençoe Os irmãos Que aqui estiveram Tá certo? Todos que vieram Obrigado Irmão Túlio Pela presença Mais uma vez Aqui Os irmãos Que estão se preparando Para o batismo Nós recomendamos O Edgar Tá certo? Tá fazendo o cursinho Na escola dominical E todos que Estão fazendo o cursinho Na escola bíblica dominical A bênção apostólica A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão do Espírito Santo Esteja com esta igreja E com ela permaneça Para todos sempre Todos digam Amém Terminado em nome de Jesus A César A César Amém O報導 Um No No Tchau, tchau.